Vocês que estão na live aqui, olha, o bom de tudo isso é porque o Grêmio achou chance para poder fazer gol. Não fez. Quem não faz, toma. Quem não faz, toma. O futebol não perdoa. Quem não faz, toma. O Bahia não achou nenhuma grande chance ainda. Quando achar, vai ser cirúrgico. Bora lá. Bora, meu Bahia. Bora, meu Bahia. Bora, meu Bahia. Bora, Goulart. Bora, Goulart. Bora, meu Bahia. Bora, tá no ataque ainda. Bora, Jacaré. Joga lá para Goulart. Vai. 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 Porra. Porra. Corregou, caralho. Vai, porra. Eu disse o quê, rapaz? Vai, caralho. Vai. Vai, porra. Corregou. Corregou. Vai, porra. Vai, porra. Vai, porra. Vai, caralho. Porra. Posição legal, viu? Posição legal. Quer dizer, deixa eu ver aqui direito isso, rapaz. Vou mesmo. Posição legal, velho. Quem fez o gol? Caio Vidal. Mugni. Gol de Mugni. Porra. Vai, caralho. Porra. Fora, Bahia, minha porra. 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 Fora, Bahia, minha porra. Ai, porra. Dá logo o gol logo, filha da puta. Negócio de ficar olhando, vá. Bota logo a porra do Gabão no meio para sair o gol logo. Porra. Não anule minha porra, não, viu, filha da puta. Gol do Mugni. Vai, caralho. Rapaz, que bola, viu? Não anule minha porra, não. Vai, porra. Vai, porra. Vai, Bahia. Vai, ó. Gol, meu filho. Ai, porra. Eu tô falando o quê? Eu sou o pé quente, rapaz. Eu sou o pé quente, rapaz. Essa porra. Tem que respeitar a porra. E aí, pular o segundo tempo, a gente faria como é agora? Ah, o gol foi de Ignácio. Senta aí, senta aí. Vamos ganhar. Seria surreal, Mariana. Pois é, Mariana. Se você ainda não me conhece, fique sabendo que eu sou conhecido como o bruxo. Eu sou o pé quente. Ai, porra. Terminou o primeiro tempo. E aí, vamos conversar. Essa live aqui é live pé quente, rapaz.